Vídeo reclamação chegando para nós, pode soltar. Reclamação, meta a boca! Olha como que está aqui, esquina da rua 12, com a 20 e com a 21, com a 20 e a 19. Vocês acham que está certo isso aqui? Na hora que eu levoto eles vêm, né? Agora para ver essa bagunça aqui eles não vêm? E faz tempo que está assim, não tem para quem reclamar. Queria que vocês colocassem aí ou então entrassem em contato com algum para eles vêm ver aqui. Não tem jeito nem de atravessar aqui, tem que atravessar na rua por causa da sujeira. Vocês acham que isso aqui é certo? Eu acho que não. Para eles me entenderem, eu acho que não. Então eu queria que vocês pegassem e dessem uma força para nós, porque é só vocês. Estamos juntos, estamos juntos, é nós mesmo. A gente dá aqui abertura para a população. Olha o estado que tem isso aqui. É gente que vem de longe. Isso aí não é morador do bairro. O amigo falou certo. A gente que vem de longe, a gente vem de carro e vai descartar aqui. E aí eu pergunto, meu Deus do céu, meu Deus do céu, por que fazer uma coisa dessa se a cidade tem um ecoponto, administrado o ecoponto, pelo ambiental? Todo o material que é colocado no ecoponto é o destino correto para uma reciclagem, reuso. Por que vocês fazem isso, meu povo? E olha o Boa Esperança, ali pertinho tem o ecoponto, gente. São vários ecopontos pela cidade. Para que fazer uma coisa dessa? E o amigo está certo, você viu o que ele falou? Na hora de pedir voto, vai lá. Na hora de pedir voto, é tudo anjo. Vem tudo casazinha batendo. O povo tem que parar. Tem que parar de acreditar em promessas e começar a investigar a vida do sujeito que o senhor vai votar. Que sirva isso de lição agora para as eleições, que vão acontecer agora, daqui menos de um mês. Para de acreditar em promessa fictícia, que não existe. Gente, o sujeito vai lá, vai a primeira vez no bairro, você vai acreditar no sujeito que nunca passou no seu bairro? Está indo a primeira vez no bairro? Não pode acreditar mesmo. Ele vai pisar lá, vai pedir o voto e nunca mais vai aparecer. É assim que funciona, infelizmente. Gente, deixa eu aconselhar o senhor e a senhora. Vamos preservar a nossa cidade, gente. Vamos cuidar da nossa cidade. Isso aqui é na Rua 12, lá no bairro Boa Esperança. Você que está fazendo esse tipo de coisa, não faça mais isso, gente. Sabe por quê? Porque tem ecoponto, se você não sabia, tem ecoponto na cidade. São vários. Quanto são? Oito, né? Oito. Nove, obrigado. Tem um em Artemis também. São nove ecopontos. O senhor pega aí tudo esse cintura que o senhor está vendo aqui, ao invés de jogar aqui na porta da casa do morador, da Rua 12, colchão velho, cano, sofá, tudo que está aqui, o senhor pode levar no ecoponto e não paga nada, é de graça. Ainda ganha. Ganha uma cidade limpa. Ganha uma possibilidade de fazer o bem. O nosso amigo fez a reclamação, a gente vai entrar em contato com a secretaria, para ver se a secretaria vai até o local para limpar. Vamos colocar a placa aí, né? Tem que colocar uma placa aí, dizendo que não pode jogar. É uma coisa óbvia, né, gente? Não pode jogar. Você sabe que não pode jogar, puxa vida. Por que que joga? É? Por que que joga? Porque é falta de educação. Entramos em contato com a prefeitura, estamos aguardando. Então, provavelmente a prefeitura vai até o local, no bairro Boa Esperança. E se você tiver também uma reclamação, se tem uma reclamação para fazer, manda para nós. Pode mandar pelo WhatsApp, faz o que ele fez nosso amigo. Ele filmou, meteu a boca, meteu a boca e mandou para nós. Faça a mesma coisa, participe com o vídeo de reclamação, a gente ajuda a melhorar a cidade. Vídeo reclamação. Pois é, uma...